O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para financiar pequeno e médio empresário. É só isso. O que estamos querendo demais? Nada. Só queremos viver em paz.